Olá meus amores sejam todos bem-vindos ao canal delícias da Lene hoje nós vamos fazer um gelado de limão delicioso vamos a receita no liquidificador uma latinha ou caixinha de leite condensado duas caixinhas de creme de leite sem soro caixinha ou latinha suco de meio limão esse limão que eu estou usando é o tai chi mas também pode ser o limão siciliano também fica uma delícia bater agora nós vamos hidratar a gelatina tenho aqui um sachê de gelatina incolor sem sabor 12 gramas aqui 5 colheres de sopa de água fria ela já está firme vou levar ao microondas de 5 em 5 segundos até ela derreter importante não pode ferver também pode ser feito em banho-maria já está derretida foram 15 segundos no microondas agora nós vamos colocar na nossa mistura de limão vamos bater apenas para misturar não pode bater muito eu untei a minha forma com óleo de coco mas vocês podem untar com óleo de cozinha ou manteiga vamos colocar a nossa mistura levar na geladeira até que ela fique firme eu vou fazer uma calda para colocar em cima do gelado mas é opcional suco de um limão meia latinha de leite condensado nós vamos mexer bem até ficar uma consistência firme vou colocar um pouquinho de raspinha do limão é só um pouquinho para dar um sabor finalizamos a nossa receita espero que vocês gostem curtam compartilhem o canal com meus amigos se inscreva no nosso instagram um beijo e até a próxima receita